Olá jogadores, jogadoras e jogadoresinhos, aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como baixar e instalar o Tibia eu já tenho o arquivo aqui baixado e vou mostrar para vocês como chegar nesse mesmo passo assistindo o seu navegador, você vai entrar no site www.tibia.com e se ele abrir alguma página de cadastro, você apaga o endereço e escreve novamente que você vai chegar até esta mesma página que eu o Tibia é um MMORPG, ou seja, é um mundo virtual, online, que tem milhares de pessoas jogando ao mesmo tempo e esse jogo não tem fim, igual o mundo atualmente então ele é muito semelhante ao mundo real, só que com a fantasia então ele tem personagens, moços, criaturas, várias coisas e aqui do lado, no menu, temos várias opções por exemplo, aqui ó, em screenshots, podemos ver algumas imagens se você quiser conhecer mais que o jogo, nunca jogou, quer saber como que é e aqui tem algumas imagens referentes a ele lembrando que o Tibia é gratuito e tem algumas coisas que você, caso quem queira obter algumas vantagens você também pode pegar a Premium Account aqui temos algumas imagens, olha só um pouco, mostrando um pouco o jogo ele é um estilo clássico, ele é um dos jogos mais antigos do gênero e o nível de jogabilidade e dificuldade dele é bem grande o que faz ele ser, é... as pessoas não olham somente, ah, ele tem um gráfico antigo por ele ter um gráfico antigo, ele é um jogo clássico e por ele ter muita jogabilidade e não ser jogo fácil e muitas possibilidades isso que realmente atrasa os jogadores que jogam antigo que gostam e tudo mais aqui em conta, ó, vai abrir o menu e temos a opção do download do cliente esse cliente, a gente vai baixar ele o mesmo pacote que eu tenho ali baixado, ok? bem, vamos lá abriu aqui a página e aqui, ó, fala algumas coisas sobre as regras do Tibia se você está em acordo você coloca em avançar lembrando que em vários navegadores você pode traduzir aqui essa página se quiser e já temos a opção aqui, ó do Tibia cliente para Linux olha que legal você vai clicar aqui para fazer o download e em poucos minutos você vai baixar quando você clicar, ó, fazer o download você coloca aqui, ó, download a pasta padrão que ele baixa é na pasta downloads do seu sistema operacional olha só dentro dessa pasta, eu criei outra pasta para separar dos meus outros downloads e aqui dentro está o Tibia ele vem no arquivo tar.gz esse arquivo é um arquivo esse formato, no final dele é um tipo de arquivo que, compactado então, se você já ouviu falar do raazip, tar.gz é algo semelhante se você clicar no botão direito extrair aqui, ó você já tem o Tibia no seu computador é só isso olha só o Tibia está aqui e o que você vai fazer abre a pasta e todos os arquivos estão aqui dentro olha só lembrando o arquivo executável normalmente é o arquivo que tem um tamanho maior e esse daqui, ó esse daqui não é o arquivo executável ok é só você clicar duas vezes olha só e já abriu o Tibia só isso aqui você pode entrar na sua conta e a primeira vez que você entrar ele vai atualizar o jogo então, ele não está totalmente atualizado só quando você entrar problemas com gráfico com questões de configurações você vai em opções e aqui se você tiver alguma lentidão no jogo quiser colocar em full screen em opções avançadas você pode modificar algumas configurações para melhorar o desempenho dele então, temos todas as opções aqui de gráficos de configurações do jogo aqui em cima podemos fechar ou minimizar olha só e já está aqui, ó o Tibia no Linux Ubuntu lembrando que em outras distribuições também abre e uma questão que eu quero abordar com vocês se você está usando o sistema Ubuntu 64-bit está tendo um problema ou você clicou duas vezes e não abriu pode ser por causa de um arquivo então, aqui no terminal olha só vamos aprender como abrir ele se você clicar em iniciar e colocar aqui, ó terminal beleza? você vai abrir o mesmo terminal que eu já tenho aqui aberto e aqui dentro você vai escrever esse comando eu vou selecionar ele olha só ok porque o meu sistema o meu computador eu tenho mais de 2 GB de memória então a gente sabe quando a gente tem um computador mais de 2 GB de memória é ideal para a gente aproveitar toda essa memória ter um sistema operacional de 64-bit se você tiver com qualquer problema você pode usar esse comando olha só a partir do sudo até aqui o final lib você aperta enter e quando você executar essa ação ele vai pedir a sua senha colocou a senha de usuário pronto no meu caso teve esse pequeno problema com essa com esse arquivo por ele ser 64-bit então isso aqui é só apenas uma configuração extra se o seu tiver dando algum problema na maioria dos casos em quase 100% você vai baixar vai instalar se tiver qualquer problema no sistema operacional principalmente 64-bit você move faz essa ação aqui pronto está funcionando perfeitamente